Oi pessoal, estamos aqui no Mishnah Express, vamos dar continuidade ao Perek Tetzain. Estamos aqui na Mishnah Beit, acompanhem comigo. A gente está falando ainda sobre o assunto do incêndio que teve no Shabbat e o que a gente pode salvar e o que a gente não pode salvar. Nessa Mishnah está falando que a gente pode salvar alimentos suficientes para três refeições. Tanto faz para o homem, tanto faz também para o animal da pessoa para poder sobreviver. Como assim? Se o incêndio começou à noite, na sexta-feira, Aí a gente vai salvar três refeições, tá bom? Para a sexta-noite, para o Shabbat de manhã e para a Seudat Tlishi. Agora, se o incêndio, fala Mishnah, começou para a Seudat Tlishi, pela manhã, Aí você vai salvar duas refeições. A refeição de manhã, o almoço e a Seudat Tlishi. Lembrando que aqui o problema é a proibição, não só de apagar o fogo, mas também de acabar carregando isso aqui. Então, o Khamim permitiram você carregar esses alimentos para um recinto particular, ou um carmelito, no caso, que é um recinto rabínico, e não teria uma proibição da Torá. Se aconteceu incêndio já à tarde, Então, você vai salvar só para uma refeição, que é a da Seudat Tlishi. Em relação a isso, Não tem essa diferença. Sempre a pessoa pode salvar o suficiente para as três refeições do Shabbat. Não importa se o incêndio começou à noite, se começou de manhã, ou se começou à tarde. A pessoa pode salvar, inclusive carregar esse alimento para algum recinto que ela precisa carregar para salvar esse alimento. Tá bom, pessoal? Até a próxima aí. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho